tá gravando amor e agora que a gente fala oi oi gente nós estamos aqui para pedir não nós estamos para propor um desafio convidar convidar isso nossa convida são muito atrapalhado para falar essas coisas então nós estamos convidando vocês a contar e causa é sabe aquele caso que você escutava com a sua tia com seu avô com o pessoal lá de trás né principalmente o pessoal mais velho eles contavam histórias porque não tinha televisão então alguém para entreter né sentava em volta do fogão de lenha ficava contando os casos à noite tem causa de assombração tem causa acontecido né tem causa vivido pela própria pessoa tem causa de pescador de caçador então gente é todas essas coisas assim eu acho super importante essas histórias né porque elas mexem com a fantasia da gente não tem porque a gente não tinha televisão a gente escutava e a gente imaginava do jeito que a gente queria né eu não sei eu acho mais gostoso é que nem se lê um livro né você lê o livro né aí você imagina de um jeito aí você vai ver o filme nada daquilo que você imaginou o livro para mim era sempre melhor né e a ideia amor é colocar vários vários contos assim num vídeo isso é isso mesmo é então vou pedir para vocês né vocês pegam o celular deitado assim ó tá isso é muito importante gente a posição do celular é porque aí fica mais bonito né cabe a imagem fica inteira porque se vocês botarem assim fica duas faixas pretas do lado é feio é fica só uma listinha no meio com imagem o resto fica preto fica bem esquisito então vocês podem ficar segurando o celular desse jeito que eu tô segurando ou apoiar ele na mesa com livro num copo uma coisa lá e eu pedi pra alguém segurar pra vocês né daí vocês contam a história agora presta atenção gente se tiver uma televisão ligada a gente falando música tocando máquina de lavar máquina de lavar nossa roçadeira motosserra nossa senhora não espera espera passar o barulho cabal barulho eu desligo o barulho aí vocês gravam tá bom porque vai ficar muito mais lindo aí olha antes de começar vocês falam o nome de vocês assim olha eu sou chico abelha lá de são francisco xavier vou contar uma história aqui pro canal do chico abelha quer dizer não então vocês falam o nome de vocês né lógico e aí vocês dizem que é pra passar no canal tá bom e olha pode ser causa acontecido não acontecido mentira verdade não interessa tá que seja eu fiquei sabendo que lá no nordeste tem uma tal de nega filomena não sei é aqui no sul não tem por exemplo é que não é legal a gente conhecer de outros lugares aqui por exemplo tem a loira do banhado mulher de branco a loira do banheiro do banheiro do banhado banhado não sei do banheiro tem cada lugar tem uma lenda daquele lugar né e assim às vezes a mesma história é contada de um jeito diferente em cada lugar diferente e eu acho barato saber essas coisas assim eu adoro e tem muitas experiências que são da própria pessoa que ela viveu aí ela conta e fala assim acredite se quiser que é uma coisa quase inacreditável mas que ela viveu então é legal também então e aí a gente vai pegar todos esses e fazer um vídeo grande só com os causos que vocês contaram tá bom já já foi vocês contando é com você claro é com os vídeos de vocês vão juntar vários vídeos isso é mas assim por exemplo se a sua avó tá viva se é só seu pai a mãe tá vivo e eles souberam o caos então vocês podem gravar também tá bom é isso aí gente então as crianças os jovens adolescentes podem filmar os pais contando os avós contando quem sabe não começa aí um canal de vocês também né quem sabe vocês não tem aquele nossa eu sou capaz de fazer e daí vai em frente legal então nesses tempos de quarentena né que tá a gente tá em casa às vezes é difícil encontrar o que fazer grava um canal para o chico abelha grava um vídeo para o canal do chico abelha tá bom e amor para onde que eles vão mandar os vídeos então gente muito importante né vocês têm que mandar esses vídeos para algum lugar né vai ser para o meu zap mas por favor gente me poupe mande só os vídeos né porque assim eu não consigo dar conta mais de responder mensagem de áudio e outras coisas vai de novo é isso amor que chato mas tem que falar ué o povo tem que saber por favor gente nem eu aguento mais escutar ele falar isso gente mas é verdade tô falando a verdade não tô inventando história então gente manda para o zap do chico abelha tá aqui embaixo escrito 012-98822-2506 e aí vocês se identificam né é talvez vocês vão se identificar no vídeo mas daí vocês falam assim olha esse vídeo é para os causos de acontecidos assombração pedro malas artes e outras coisas tá bom gente obrigado gente tchau 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 tchau